É a hora! Oferecimento... Lojas Mariano. Gostou? Gostou, né? Eu gostei. Eu também. Passa lá e já compra o presente do dia dos namorados. Passou? Lá tem cesta. Você já comprou? Ainda não. Ainda não comprei o presente. Você só quer ganhar, né? Claro! Quem não gosta de ganhar? Dá! Vou presentear também. Eu vou presentear também. Escutou, né, Jair? Depois o Jair vai me cobrar e ele não fala... Pois é. Vai, Mari. Vai que o dedo tá coçando. Bora aqui... O dedo tá chininho. Bora aqui pra Regina Bernardino. Ai! Olha aí, ó. Bairro NU. NU! 0969 é a senha dela. É comigo aqui, diretor. Vai, Regina. Vai comigo. Zero. Zero. Nove. Nove. Meia. Meia. Nove. Atenção. Regina. Não foi dessa vez. Tá complicado, hein, Regina? A sorte tá batendo na sua porta e, ó... Vai que o dedo tá coçando chininho. Vamos aqui, então, na Maria Oliveira. Tininho. Lá do meu jardim. Jardim Maristela. Gostei. Eu mandei colocar esse nome em sua homenagem. Gostei. Ela colocou 0010. Aqui, diretor. O dedo tá tinindo, ó. Zero, zero. Ó. Zero. Zero. Ai. Não foi dessa vez, Maria. Mexe o balaio aqui, diretor. Mexe, mexe esse balaio aqui. Não, aí não. O dedo tá coçando, tá tinindo. Mas agora vai. 260 reais. 260 reais. O que será que ele vai fazer com 260 reais, hein? Comprar um presente. Pra quem? Pra mim. Ah, coitado. Vamos aqui de novo, de novo, de novo, de novo. Escolheu. Eu parei aqui na Natália Larossi. Ó. Final 32,67. Três Lagoas. 0,7 e 0,9. 0,7 e 0,9. Comigo. Natália. Atenção. Time. Foi. Time. Silêncio. Jesus. Agora vai. Time. Não acredito. Ô, Natália. Faz parte. Eu acho que até... A Natália colocou 0,9. Mas acho que alguém já tinha colocado esse palco e tinte. Não. Eu não lembro também. São tantos palpos. Boa noite.